Você já deve ter visto ou ouvido falar no Polidance. É uma dança feita num cano que mistura diversas modalidades. Tudo com muita sensualidade. Polidance? Não faço a mínima ideia. O nome é Bilema. É uma profissão. Boa pergunta, cara. Polidance eu realmente não sei. É as mulheres que ficam dançando. Ah, igual a palma gira, né? Polidance é uma dança, uma ginástica em torno de uma barra de metal polido. Ele surgiu como ginástica. Ele veio da yoga. Na Índia, onde na verdade só os homens faziam, que era o malakambi. As mulheres eram proibidas de fazer. Não tem como não pensar em sensualidade, porque é uma coisa que é bonita e fica sensual. Isso é um fetiche, assim, também para o homem, né? O Polidance, eu acho que ele tem um sentido bem abrangente. Ele pode ser tanto só uma dança, né? A dança sensual, como também um exercício físico. Mexe muito com a autoestima da mulher. Trabalha muito a região do cor, que é abdômen, quadril, glúteo, perna. Fortalece o corpo inteiro. Que não é aquela coisa de musculação que te deixa, assim, forte, bombada. Ele te deixa com um corpo mais feminino mesmo, mais delicado. A maioria que procura é porque viu na novela. Todo mundo começou a conhecer muito o Poli e começou a procurar, a se interessar pela arte, pela dança, até pela fantasia dos homens. Eu vejo isso como uma dança erótica, né? Não sei cada um, né? Polidance é a primeira coisa que me vem na cabeça, é isso. Os adeptos do Polidance tentam transformar a modalidade em esporte olímpico. Mas como esse é um processo longo e complexo, a gente não deve ver o Polidance no Rio de Janeiro em 2016, não.